E aí beleza? Seja bem vindo ao canal DGS Tutoriais e Dicas. Nesse vídeo tutorial ensinarei a ligar o som automotivo sem a chave do carro, ou seja, seu som só funciona com a chave no carro ligada. Primeiramente entenda as cores dos fios do chicote de alimentação do player automotivo. Fio preto, terra, negativo, pode ser aterrado na lataria do carro ou ligado direto da bateria. Fio amarelo, positivo, ligado direto da bateria, responsável por memorizar as configurações do player automotivo. E o fio vermelho, positivo, ligado no fio pós-chave de carro, ou melhor de acessórios. Agora que você conhece cada função das cores do chicote de alimentação do player automotivo, é hora de ligar o fio da bateria ao chicote. Pegue a ponta do fio negativa da bateria do carro, e ligue no fio preto negativo do chicote do aparelho. Pronto. Agora pegue o fio positivo da bateria do carro, e ligue no fio amarelo do chicote do player. Agora aqui que está o segredo para o player automotivo funcionar sem a chave, basta ligar o fio vermelho junto com o amarelo no fio positivo da bateria do carro. Enrole bem os fio, você também pode soldar os fios com ferro de solda. Agora isole bem os fios com uma fica isolante. Com tudo ok. Basta colocar o player no nicho do carro e curtir suas músicas favoritas. Veja que o player automotivo funciona sem a chave estar ligada no carro. E até aquele som incomoda, pode até estar tocando a música que ela mais gosta. Bota o salto 15, 16B na cama, top calça jeans, lanchei e sutiã. São mil e um compite, mil e uma proposta. Não esqueça de deixar aquele like para ajudar o canal. Qualquer dúvida só perguntar nos comentários que responderei. E não é inscrito no canal inscrevase. E para ficar sempre nas novidades do canal, ative o sininho para receberem suas notificações. E caso o player automotivo seu não desliga o relógio, deixarei o link na descrição do vídeo. De como desligar o relógio do aparelho, fui e até o próximo vídeo.